Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. Na verdade, o Blog da Cidadania ao meio-dia, durante as próximas duas semanas, vai ser transmitido, gravado, por conta de punição que o YouTube aplicou ao canal por termos transmitido desavisadamente ao vivo a entrevista sabatina de Lula na Globo. A Globo permite que seus vídeos sejam usados e fica com a monetização do canal que veicular os seus vídeos. Porém, não permite isso para debates, para programas ao vivo, e por conta disso o YouTube nos puniu porque a Globo pediu a punição e pediu para tirar o vídeo do ar. Bom, hoje o assunto não podia ser outro a não ser o debate da TV Bandeirantes, que acontece às 21 horas de hoje e que vai opor pela primeira vez Lula e Bolsonaro diante um do outro. O primeiro ao vivo vai ser um debate muito importante, vai chamar muita atenção, provavelmente até no exterior, devido à grande expectativa que há no mundo, não só no Brasil, pelo resultado da eleição presidencial no nosso país. E as estratégias dos candidatos vão ser basicamente previsíveis. Há notícias de que o Bolsonaro deve tentar vitaminar o Auxílio Brasil, ele deve tentar vitaminar esse programa social com o qual ele esperava comprar votos do eleitorado e não está acontecendo. O fato é que não está acontecendo, então ele vai aproveitar o programa, na verdade o debate de hoje à noite na TV Bandeirantes, para ter mais tempo para falar das bondades que ele está distribuindo e não deve fazer ataques aos adversários. Inicialmente é isso que se prevê, mas evidentemente ele vai reagir, ele vai atacar, caso seja atacado, e ele vai ser muito atacado. Mas não vai ser atacado pelo Lula. O Lula, como candidato que está na dianteira, nas pesquisas, ele vai usar a estratégia de fazer perguntas para os outros candidatos, para os candidatos nanicos principalmente, porque, na verdade, ele vai tentar colher respostas que atinjam o bolsonarismo. As respostas ao Lula vão ser também ácidas, mas ele não tem preocupação com Ciro Gomes, Simone Tevitt, o que o Lula quer é voltar os outros candidatos contra o Bolsonaro, e isso não vai ser muito difícil. Agora, evidentemente, que quando o Lula for atacado, ele vai reagir, assim como o Bolsonaro. Então, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, eles não vão partir para o confronto direto um entre o outro, mas o sorteio vai fazer com que o Lula tenha que perguntar para o Bolsonaro, e o Bolsonaro tenha que perguntar para o Lula. Tudo isso também é um pouco de teoria, porque na hora do vamos ver ali, o que vai acontecer é que todos os planos podem ir por água abaixo, e o improviso pode entrar em cena. O Ciro Gomes, a intenção dele inicial, segundo várias fontes na imprensa, o Ciro Gomes, ele deve ir mansinho para o debate, falando dos seus programas de governo, e aí, eventualmente, ele pode resolver partir para a pancadaria, mas ele vai tentar se apresentar como um moderado, devido à fama que ele construiu na pré-campanha, de candidato virulento, de Bolsonaro com o sinal trocado. Então, tanto o Bolsonaro quanto o Ciro Gomes, que são duas candidaturas de pessoas descompensadas, vão ser bonzinhos durante o debate, pelo menos inicialmente. Mas a gente sabe que tanto o Ciro Gomes quanto o Bolsonaro são inflamáveis. O Lula tem uma estratégia de tentar, e na verdade há uma cobrança da campanha dele, para que ele consiga avançar sobre o eleitorado evangélico. E o eleitorado evangélico é um eleitorado que, em maioria, em forte maioria, está com o Bolsonaro agora. Porém, Lula tem vantagem entre os evangélicos pobres e Bolsonaro entre os evangélicos ricos. E o que acontece aí, então, é que o Lula sabe que há muito mais evangélico pobre, e vai tentar falar a esse público, e há a expectativa de que essa estratégia agora dê resultado. Tudo isso vai se ver no debate de hoje na TV Bandeirantes. Mas, na verdade, os outros candidatos, eles vão tentar se mostrar conhecidos, evidentemente que eles não têm nada a perder, então vão partir para os ataques aos líderes. O Lula deve ser bastante atacado, o Bolsonaro também deve ser bastante atacado, por Ciro Gomes, Simone Tevitt, etc. O resto dos candidatos nanicos. Então, vamos passar aqui, minha amiga, meu amigo, para o noticiário, para ver algumas matérias que mostram muito bem o que é que vai acontecer hoje no Brasil, e tem alguns assuntos importantes aí para comentar até o fim desse programa gravado de hoje. Vemos aqui, então, a manchete do jornal Correio Brasiliense, que mostra que o Bolsonaro, ontem à noite, ele aceitou participar do programa, do debate na TV Bandeirantes. Após o indicativo de ausência do presidente da República no debate presidencial, o ministro da Casa Civil afirma que Bolsonaro irá participar, e Lula também confirmou presença, o que se diz é que Lula não iria ao debate se o Bolsonaro não fosse, e faz todo sentido, porque ele só serviria nesse debate para servir de escada para os nanicos, quando, na verdade, o que o Lula pretende é ter o Bolsonaro ao alcance dele para poder, simplesmente, tentar extrair votos dele com a verve que o Lula demonstrou na entrevista ao Jornal Nacional. O ministro da Casa Civil, Siglo Nogueira, confirmou ontem à noite a presença de Bolsonaro no debate presidencial marcado para hoje, com transmissão da Bande. A informação é do jornal Folha de São Paulo, que é um dos organizadores do evento. e o debate deve contrapor Lula e Bolsonaro pela primeira vez neste domingo. O evento organizado em PUL por Folha, UOL e TV Bandeirantes, e a TV Cultura, também, de São Paulo, será neste domingo, dia 28. Os líderes das pesquisas, intenção de voto, ex-presidente Luiz Nácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro, deverão estar lado a lado na noite deste domingo, 28, no primeiro debate presidencial do ano. O evento é organizado pelo PUL da Folha, UOL, TV Bandeirantes, TV Cultura. A última participação do Lula num debate foi em 27 de outubro de 2006. Não chega ainda a 16 anos. Já Bolsonaro participou de apenas dois debates antes de levar a facada e depois que ele levou a facada em 2018, aí ele fugiu de todos os debates usando a desculpa da facada, apesar de os médicos dizerem naquele ano que ele teria, sim, condição de ir a debate, mas ele aproveitou que estava na frente nas pesquisas, justamente por causa da facada, e ficou por isso mesmo. Em setembro daquele ano, Bolsonaro levou a facada no atentado de juiz de fora, como todos se lembram. Além de Lula e Bolsonaro, foram convidados Ciro Gomes, Simone Tebet, Felipe Dávila e Soraya Tronik, do União Brasil, Felipe Dávila do Novo, Simone Tebet do MDB. O debate desse domingo vai ser dividido em três blocos em reunião com assessores de todos os candidatos, com acertado, que não haverá plateia no estúdio, que é bom para quem vai assistir o debate, porque realmente a plateia incomoda, ficam explosões de palmas, torcida, como se fosse um jogo de futebol e, na verdade, atrapalha a concentração dos candidatos e incomoda o público. Segundo a última pesquisa da Tafolha, o Lula lidera a eleição com 47% das intenções de voto ante 32% de Bolsonaro e 7% de Ciro. Lula, então, tem uma vantagem de 15 pontos percentuais sobre Bolsonaro, uma vantagem enorme. O Lula confirmou a sua participação no evento, também como Bolsonaro, e o Bolsonaro já havia dito aliados que iria ao debate. Dentro da campanha do PT, porém, não havia um consenso sobre sua ida ao debate, mas estava mais ou menos acertado que se Bolsonaro não fosse, ele não iria também. No entorno de Bolsonaro, apesar da indicação do próprio presidente, permanecia uma divisão sobre a melhor estratégia a adotar, e alguns aliados diziam que o martelo sobre ir ou não ainda seria batido. Uma ala da campanha teme que Bolsonaro se transforme em vidraça, sendo atacado por todos os demais candidatos, além do receio de algum confronto mais ríspido que reforce a imagem de agressivo do Bolsonaro, e realmente o Bolsonaro, se for provocado adequadamente, ele vai perder as estribeiras. O terceiro colocado nas pesquisas, o Ciro Gomes, quer usar a participação no debate como vantagem em relação a Lula e Bolsonaro. A leitura do núcleo pedetista é que eventual ausência seria mais prejudicial ao petista do que a imagem do atual presidente. Parte dos aliados de Bolsonaro vê no debate uma oportunidade para que ele reforce a marca do Auxílio Brasil e reafirme a promessa de tornar o benefício de R$ 600 permanente no ano que vem, porque se espalhou muito fortemente que o dinheiro só vai até dezembro, e aí essa promessa de que vai continuar no ano que vem fica no campo das promessas, ninguém vai acreditar nisso, nem desacreditar, vai esperar para ver, mas todos os outros candidatos prometem que vão manter. O que pesa contra o Bolsonaro que esse auxílio não está servindo para ele crescer nas pesquisas, para comprar voto do eleitorado, é o fato de que os três primeiros anos de governo dele ele não deu nada para ninguém. Tanto que o auxílio emergencial ele deu por curtíssimo período durante a pandemia e ainda dizendo, dando declarações públicas anteriores de que ele queria dar apenas R$ 200,00. Então as pessoas sabem disso. A campanha bolsonarista também deve explorar algumas declarações do Lula que podem ser vistas como negativas para o agronegócio e há também a avaliação de que a ida de Bolsonaro ao debate pode garantir conteúdo com recortes para divulgar nas redes sociais dele. Já para a campanha do Lula o ex-presidente tem neste domingo uma oportunidade de dialogar com a classe média além de uma demonstração de que não teme debates e isso não precisa de muito porque o desempenho do Lula na TV Globo foi um desempenho que chamou a atenção de muita gente. O Lula foi muito mais competente que Bolsonaro ao responder aos questionamentos do William Bonner e da Renata Vasconcelos o Lula respondeu com desassombro com calma com bom humor chegou a brincar chegou até a tirar o sarrinho da cara do Bolsonaro do Bolsonaro não do William Bonner mas também do Bolsonaro e muitas respostas e perguntas e apesar dessa avaliação seus colaboradores admitem que o Lula vai ser alvo dos adversários isso é inevitável principalmente os candidatos de direita como o tal Felipe Dávila a Soraya Tronik que é do União Brasil que era o partido inclusive do Bolsonaro no debate o Lula vai adotar estratégia típica de quem lidera as pesquisas ele não vai chamar o Bolsonaro direto inicialmente apesar que vai ser inevitável e as suas perguntas vão ser direcionadas a candidatos que estejam fora da polarização que marca a disputa porque ali a possibilidade de reação é muito menor vão falar coisas conhecidas como corrupção etc mas depois de William Bonner no Jornal Nacional ter dito que o Lula não deve mais nada porque o Moro fraudou o processo contra ele aí realmente vai ficar difícil para usar e mesmo que não tivesse o Bonner feito o que fez o discurso de corrupção contra o Lula ficou muito fraco não dá mais para usar hoje e a estratégia da campanha do Ciro como já se disse é priorizar o programa de governo e evitar embates diretos com Lula e Bolsonaro apesar de não descartar comentários sobre temas espinhosos caso seja provocado quer dizer o Ciro vai tentar mostrar outro Ciro Gomes nessa nesse debate até para desfazer minha amiga meu amigo a imagem que ele construiu nesses primeiros tempos de pré-campanha e ao longo do ano passado inteiro ele veio construindo uma imagem de forte radicalização que o está prejudicando muito o Ciro não apenas empacou nas pesquisas como começa a cair ele tem perdido inclusive votos para o Bolsonaro porque tinha como o Ciro começou a atacar muito o Lula ele chegou até a ganhar é um pequeno ele muito pequeno eleitorado de direita que está desidratando o Ciro então o Ciro esses 6, 7% que ele tem não são dos eleitores de viés progressista que ele tinha antes eram novos eleitores que vieram da direita e gostaram de ver o Ciro atacando o Lula por isso que ele se animou começou a atacar muito o Lula mas na verdade entre Ciro Gomes e Bolsonaro o eleitor de direita vai querer o Bolsonaro evidentemente e indo ainda para a questão do noticiário nós temos um fato de que também além do debate é bom comentar a campanha opõe Lula na TV a Bolsonaro nas redes sociais o que está acontecendo apesar de o Lula estar crescendo muito rápido nas redes sociais e agora contar com o reforço do Janones que é uma espécie de carluxo do bem vamos dizer assim o Lula ainda não tem como se equiparar ao Bolsonaro que tem vários anos de presença na internet na frente os filhos dele fizeram isso usando inclusive apoio do Donald Trump do Steve Bannon então o Bolsonaro é muito forte na internet ele ainda tem dianteira só que na TV o Lula é muito mais forte não é e tem mais tempo de campanha tal mais tempo de televisão de horário na TV e especialistas dizem que a vitória em outubro deve ser daquele que conseguir melhor desempenho nas duas plataformas na verdade o que vai acontecer nessa campanha é que o Bolsonaro vai ter uma vantagem na internet e o Lula na TV só que vantagem na TV numa eleição como essa é muito melhor então aí a gente tem essa essa questão aí que vai se desenrolar mas eu acredito ainda que ninguém vai dominar nas duas plataformas TV e internet mas um vai dominar uma plataforma e outro vai dominar outra porém a plataforma televisiva é muito maior e atinge os grotões do Brasil então realmente além do que o Lula tem toda a vantagem que tem e aqui uma ótima notícia para o Brasil que saiu hoje que 81% dos policiais querem posse do eleito e 84% preferem a democracia mostra uma pesquisa o que que acontece o grande temor que se tem hoje no país é de que os policiais as polícias que são muito bolsonaristas atendam a um chamamento dele por golpe caso ele perca eleição e venha com aquela história de que foi roubado então aí os policiais o que se temia que policiais soldados as tropas militares as tropas das forças armadas e das polícias militares e também das polícias civil polícia federal o Bolsonaro é mais popular nesses setores e temia-se que eles atendessem ao chamamento dele por golpe mas essa pesquisa mostra que os policiais não vão entrar nessa vamos dar alguns detalhes dessa pesquisa a pesquisa foi feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e mostra que 80,9% dos policiais de todo o país concordam que o vencedor das eleições declarado pela justiça eleitoral deve tomar posse em janeiro de 2023 divulgado nesse sábado 27 o trabalho ouviu 5.058 policiais civis militares federais penais guardas civis bombeiros militares em todos os estados e distrito federal e mostra que a adesão dos policiais à democracia atinge 84% que responderam preferi-la ante qualquer outra forma de governo essa é uma grande notícia para o Brasil e a estratégia da campanha de Lula para tentar furar a bolha evangélica de Bolsonaro como eu vinha dizendo a campanha de Lula traçou uma estratégia para tentar furar a bolha de evangélicos um grupo que majoritariamente vota em Bolsonaro e assim tentar liquidar a eleição no primeiro turno o núcleo político do Lula porém vê o apoio desse segmento ao presidente como a última barreira para conseguir vencer o pleito em 2 de outubro isso porque a outra barreira observada pela campanha de Lula que seria um crescimento de Bolsonaro por causa do pagamento de 600 reais do auxílio Brasil às 20 milhões de famílias ainda não teria acontecido e na verdade não aconteceu segundo as pesquisas e por fim o Lula aposta em evangélico mais pobre para crescer no segmento aqui a Benedita da Silva que é evangélica petista antiga ex-governadora do Rio e a disputa pelos votos dos evangélicos criou uma guerra santa em igrejas de todo o Brasil Bolsonaro aposta na pauta de costumes para conquistar o eleitorado enquanto o Lula traz a questão econômica aos seus programas sociais para atrair o eleitor a Benedita da Silva é um dos nomes históricos do Partido dos Trabalhadores foi vereadora senadora e governadora do Rio de Janeiro declaradamente evangélica aos 80 anos está no quarto mandato como deputada federal a maravilha isso né 80 anos a gente vê que as pessoas de pele negra são mais conservadas elas parecem que envelhecem menos e mais devagar inclusive seja como for então a Benedita da Silva é a aposta é uma um exemplo da aposta do Lula no setor evangélico mais pobre que é o maior inclusive então bem explorado esse segmento que está passando muito sofrimento realmente pode equilibrar o Lula entre os evangélicos e se isso acontecer Bolsonaro pode até pegar o boné e ir pra casa porque pra ele não vai ter remédio minha amiga meu amigo bom enfim nós vamos acompanhar o debate de hoje eu vou eu não tenho como fazer live por mais alguns dias na verdade são mais 12 dias eu não tenho como fazer live pelos próximos 12 dias eu queria fazer na hora da da entrevista mas não adianta porque do debate mas não adianta porque as pessoas vão estar com o olho no debate então ninguém vai ficar ouvindo análise política enquanto está vendo os candidatos debaterem mas claro que alguns podem fazer então o melhor é fazer depois a interpretação de tudo não é e aí nós vamos tentar com essa análise retratar na visão do blog da cidadania o que foi que aconteceu agora minha expectativa basicamente minha amiga meu amigo é a de que o ex-presidente Lula ele tenha uma grande facilidade realmente surpreendeu o Brasil a retórica do Lula a verve dele a capacidade dele de reação ele reagiu ao William Bonner apesar de não ter sido uma inquirição tão dura mas ele insistiu ele queria passar para o público ficou claro que a Globo inquiriu todos os candidatos claro que o Bolsonaro um pouco mais de dureza porque o Bolsonaro mentia muito então isso obrigou os entrevistadores da Globo a apertá-lo mais porém no caso do do ex-presidente Lula esse aperto foi muito difícil inclusive o Bonner começou a insistir um pouco mais porque parece que queria demonstrar que não ia dar moleza para o Lula e o Lula foi muito eficiente por aí fala-se demais que o Lula jantou o Bonner eu concordo que ele teve argumentos muito fortes mas saiu desse debate muito forte então diante desse debate não dessa sabatina na Globo que na verdade foi um debate porque os entrevistadores começaram a debater com os candidatos não só com o Lula como com o Bolsonaro até com a Simone Tebet com o Ciro Gomes houve um pequeno debate o Ciro Gomes a Simone Tebet e o Ciro Gomes foram muito mais bem tratados do que Lula e Bolsonaro porque são candidatos que primeiro eles não tem tanta importância assim na eleição e não tem uma história administrativa o Ciro Gomes não governa nada desde 2007 para que se tenha uma ideia nós estamos falando aí de 15 anos não é que ele não governa ele não governou ele se elegeu deputado federal naquela época porque governar mesmo ele só governou no século passado lá no Ceará primeiro a prefeitura a prefeitura a prefeitura da capital e em segundo lugar o Estado primeiro Fortaleza e depois o Ceará inteiro mas também foi por pouco tempo foram mandatos curtos então falta o Ciro Gomes experiência administrativa mas também faltam motivos para questioná-lo porque não tem nada visível que ele tenha feito na política além de ser candidato ser candidato e ser candidato e a Simone Tebet muito menos tem uma história como senadora uma história inclusive um pouco apagada não tem grandes aparições grandes feitos na carreira dela então são candidatos com só menos importância agora Lula e Bolsonaro eles foram mais questionados justamente porque tem uma forte presença na administração do país nesse aspecto o Lula ele diante do que se viu do Bolsonaro na Globo e diante do que se viu do Lula na Globo realmente o Bolsonaro deve estar preocupado porque o Lula vai como diz o título bem humorado aqui dessa matéria o Lula vai jantar bem hoje minha amiga meu amigo eu quero agradecer então muito a atenção de todos e vamos ficar na torcida hoje para que o Brasil comece a sair o mais rápido possível desse pesadelo iniciado em 2008 um abraço para todo mundo que o Lula não